Acessoria para a Documentação e Cidadania Portuguesa é com Horizont Portugal. A sua melhor opção para escola de inglês online é a California YLS. Pensando em fazer intercâmbio na Inglaterra, consulte a Global Active Study. Acessoria para a dupla cidadania italiana é com a Arpini Cidadania. Os links estão aí embaixo na descrição. Salve, família BR! Mais um videozinho aqui no canal pra vocês. Então, por favor, deixa aquele like. Estamos indo agora lá no meu trampo, lá em Birmingham. Hoje era pra eu estar de folga, mas não consigo me ver livre daquele lugar nunca. Eu fico mais tempo lá do que em casa, literalmente. Estamos indo pegar a carta do meu trabalho agora. Eu acho que é uma carta padrão. Eles fazem pra todo mundo lá, uma outra pessoa. Na verdade, duas pessoas já pegaram lá no trampo. E eu acho que deve ser o suficiente. Tá um solzão do caramba! Mas tá um frio, hein? O que tá acontecendo aqui? Tá friozinho. Hoje choveu a manhã inteira, foi horrível. O que tá acontecendo, Bruno, aqui? Cada vez mais você tá indo mais cedo trabalhar. Mas você sai às seis do trabalho. Eu entro às 5h45, de domingo à quinta. Tinha um dia na semana que eu via você antes de sair do trabalho. Antes de sair? Sexta, sábado e domingo agora. No caso, é domingo e quando dá sábado. Tá assim a nossa vida agora. Não tá fácil, tá corrido. Nossa, passei mal ontem. Tava editando o vídeo às três horas da manhã, meu nariz começou a sangrar muito. Assim, não parava de sangrar. Isso nunca aconteceu na minha vida. Eu fiquei meio desesperado, eu até acordei a bruna. Aos gritos. Não, mas foi estranho, né? Num nada assim, eu tava lá editando o vídeo, começou a sangrar meu nariz. Eu já falei que pode ser uma pressão alta e o Teimoso não acredita em mim. Tem pressão baixa, sempre tive. Come sal pra caramba. Não, mas eu sempre tive pressão baixa. A maioria das pessoas que adquirem pressão alta, tinha pressão baixa. Como é que é? E aí por isso elas comem mais sal, porque elas têm pressão baixa e aí a pressão aumenta muito. Dá uma olhada no que é uma carta de uma empresa alemã. Ele trabalha aqui desde a data tal e não vai mudar nada. Se precisar de alguma informação, me liga aí. Eu tive que vir até aqui, 40 minutos dirigindo o trânsito, pra pegar uma carta assim. É o mesmo que me deram quando a gente foi alugar a casa que eu era da agência. A carta era idêntica, eu só mudava o logo de nome na empresa. E é isso que a gente precisa pra pegar um financiamento. Mas aí a gente manda o meu primeiro, com todas as minhas 87 folhas de contrato da... E quando eles cansarem de eu... Ah, nem vou ler o outro. Há muita folha. Ou eles vão pular o seu e vão direto pro meu e falar, e aí? Porque normalmente do homem eles contam mais aqui. Mano, não fala quanto... Descola isso aqui, não quero rasgar essa carta. Vai dar muito trabalho pra ele fazer outra. Eles não falam quantas horas eu trabalho, que eu tenho horas mínimas. Eles não falam nada. Basicamente não dá segurança nenhuma de que eu não posso ser demitido na semana que vem, entendeu? Mas se a empresa ligar, eles são obrigados a meio que passar as informações, então? É, mas teoricamente o meu novo contrato, eu não posso ser demitido, contanto que eu não faça uma besteira muito grande. Mas aqui já é meio que assim, ninguém te demite assim, do nada. É, passando das 12 semanas é muito difícil mandar embora, muito. Se eles estão achando que você não tá bom, não sei o quê, primeiro eles vão te chamar, vão conversar, vão tentar ver o que que é e tal. Ah, e aí tá dizendo que não vai mudar nada, significa que eu não vou ser promovido nem... Nem pra melhor, nem pra pior. O salário eles vêm pelo payslip que tem, que a gente mandou. Então... Tá, todo mês cresce um pouco. Fiquei um pouco decepcionado com essa carta, pensei que ia vir cheio de coisinhas falando que... Ah, supervisor... Ele é muito legal, muito bonzinho, trabalha bem, é um fofo. Foi promovido várias vezes, para, eles não falam nada. Se você fosse o gerente, ou se você fosse o cara que lava a privada, a carta seria a mesma. Eu entendi. O Chiquitos, quando eu trabalhei no restaurante, mandou uma carta falando que eu fazia não sei quantas horas e não sei o quê. Mexicano, os caras gostam de falar mais. Que eu precisei dessa carta também pra pegar o aluguel da casa, então tomara que eles aceitem, né? Porque lembra, o meu eu mandei essa carta quando a gente foi alugar e ninguém falou nada. Pra quem nunca viu essa outra parte aqui, agora eu mudei. Eu não trabalho mais na porta de lá que eu trabalhava na linha, agora eu trabalho na parte da I8, eu trabalho nesse prédio aqui. Eu não sei se eu posso gravar lá, não, eu não posso gravar lá dentro, isso aí é certeza. Mas as escadas são todas de vidro, é um negócio de outro mundo, assim, todas as portas de vidro, uma abertura automática. Se um dia, existir um dia de visita aqui que a gente pode gravar, tirar alguma coisa, pelo menos na recepção, eu vou tentar fazer porque eu sei que um dia por ano você pode trazer a sua família aqui. E eu vou pedir permissão pra poder gravar, vamos ver se pode. Porque meu pai já veio visitar, quando ele veio aqui e meu cunhado falou, você quer visitar? Era o tempo que tava aberto pra visitar, meu pai, lógico, né, apaixonado por carro, ele veio visitar. Não pode fazer nada, você não pode pegar o celular na mão. Se eu conseguir pelo menos pegar a recepção, as escadas de vidro, assim, só pra vocês verem que aquelas coisas que você pensa que é só na NASA, também tem isso aqui, aí vocês vão entender como é que é o negócio. Porque é, parece coisa de outro mundo, onde eu trabalho hoje é coisa de outro mundo. Cara, chique, onde eu trabalho é bem mais legal. Quem já assistiu Monstros S.A.? Sabe aquela hora que passa as portas, assim, andando num negocinho, é igualzinho as araras passando com as roupas, assim. Primeira semana eu vou pra casa, nossa, gente, é igualzinho, Monstros S.A. Se inspiraram lá. Bom, é isso aí, voltando pra casa agora, mais feliz. Acabamos de receber aqui uma mensagem da pessoa que tá vendo o nosso financiamento. E dá uma olhada como é que o cara responde, ó. É, boa tarde, família Samba. Sabe que a gente é BR. Ele sabe que a gente gosta de um samba. É, nós vamos fazer o update aí do seu processo, né, da sua aplicação. Então essa tarde aqui ele vai responder pra gente e a gente vai saber o resultado do nosso financiamento. Ai, meu Deus, olha a Bruna. Por que que tá nervoso? A Bruna tá um pouco ansiosa, hein? Mandei mensagem mesmo, falei, ei, coitada, tudo bem, amigão? Deixei ela cinco minutos aqui no estacionamento enquanto eu pegava a carta. Ela já foi cutucar o cara do financiamento. Vai ter gente se mordendo se esse financiamento aprovar, hein? Essa aqui é a saída, tá vendo? Ali não é saída, ali é só a entrada. Tá vendo, ó? No exit. E o que eles colocam pra ninguém entrar? Um negócio que rasga o pneu do carro se você tentar entrar. Se você passar pro outro lado, esse negócio abaixa, tá vendo? São uns negocinhos que abaixam. Se você tentar entrar com o carro ali, ele estoura os pneus do seu carro. Porque é um monte de ponta, cara. Galera, dá uma olhada nisso aqui, ó. Todo dia na volta do meu trampo, eu tenho que pegar essa rua aqui, ó. Tá vendo essas câmeras amarelinhas aqui em cima? Isso aqui se chama Average Speed Check Zone. É uma área que checa a média de velocidade dos carros. E vão ter várias câmeras dessas pelo meio do caminho que ele vai ver quanto tempo você demorou pra passar entre uma câmera e outra. Ele não checa a velocidade do seu carro. Na verdade, eu acho que checa a velocidade do carro também. Então, assim, você pode tomar a multa por passar acima da velocidade, mas se você acelerar entre as câmeras, você toma a multa também. Aqui no interior da Inglaterra, praticamente não tem câmera de velocidade. Mas quando tem, é dessas que é impossível você fugir. Não adianta aquele espertinho falar, ah, eu acelero chegando no radar, eu tô diminuindo e passa menos. Ah, não. Aqui não funciona, não. Não blanco esse tipo de radar. O Credit Score é a coisa mais importante que você precisa ter pra comprar uma casa financiada. Você tem que clicar nisso aqui, ó. Você entra no seu cartão de crédito, no aplicativo do Barclays, e clica aqui no Credit Score. Nosso Credit Score hoje é 965. É de 0 a 999. Mas dentro da tabelinha de muito ruim a excelente, o nosso Credit Score é excelente. Só que aí entra o segundo problema. Quanto que a gente ganha? Pra definir quanto que a gente pode pegar de financiamento. A soma do meu salário com o salário da Bruna deu um financiamento de 204 mil libras, se eu não me engano. Ah, DK, a casa custa 199.950. Você conseguiu pegar um financiamento de 204 mil. Isso significa que eles vão financiar 100% do valor da casa? Eu sei que essa semana tá sendo bem difícil pra gente. Tem gente pra atrapalhar, gente pra falar besteira, tem um monte. Agora, pra ajudar e falar, ó, é assim que faz, vocês têm que passar por isso, por isso. Não achamos nada. Nem no Google. O Google tem um monte de informação, tudo controversa. Tem informações só sobre comprar casa já usada. A gente tá comprando uma casa que é em lançamento, então tem muitas vantagens, como por exemplo, juros fixos por 5 anos, taxa de 1.77. E a cada 5 anos você renegocia o seu financiamento. Vai depender da inflação, eu não sei se aqui tem INC6, GPM, igual no Brasil. A minha cunhada, ela pagava uma taxa, depois ela renegociou depois de 5 anos, se eu não me engano. Pagou um pouco menos. A única pessoa que eu conversei mesmo foi o Ryan, que comprou uma casa na mesma construtora que a gente. Ele explicou mais ou menos como é que faz o procedimento e a gente tá seguindo. E vamos lá. Passo a passo, como que a gente tá fazendo pra comprar essa casa? A partir do momento que você já tem esses 3 pré-requisitos que eu falei no começo, que é ter um credit score bom, ter uma entrada boa e ter um salário bom, você consegue fechar o negócio. Após você ter cumprido esses 3 pré-requisitos, você tem que achar um mortgage advisor. Normalmente quando você vai no plantão de vendas de algum lançamento, vai ter um que eles indicam, porque é o cara que já tá por dentro de todo o processo de lá. Mas você pode ter um seu, por exemplo, o meu vizinho aqui indicou a ex-mulher dele, que também conversou com a gente, mas a gente preferiu não fazer por ela, porque ela queria cobrar taxa e lá era de graça. Basicamente a primeira vez que a gente foi falar com ele, a gente não tinha depósitos, que é a entrada suficiente, mas a gente juntou esses 4 meses, que a gente tá 4 meses namorando essa casa, mais uma grana. E agora sim, ele ligou pra gente e falou, ó, tem uma oportunidade muito interessante pra vocês aqui, que é uma casa inteira mobiliada. Na verdade ela não é inteira mobiliada, tá faltando algumas coisas na cozinha. A grande vantagem que a gente achou é que a gente não vai pagar taxa nenhuma, a gente não vai pagar taxa de documentação. Quem tá pagando isso é a construtora. A nossa primeira reunião agora, pro fechamento da casa, é essa quarta-feira, que provavelmente vocês estão vendo o vídeo hoje, e a gente vai tá nessa reunião. Dá uma olhada quantos arquivos são do contrato da Bruna. Porque meu contrato chegou faz alguns dias, porque faz um mês que eu tô contratada, né? Então tem só isso de arquivo aqui pra abrir cada um, mas ele explica bonitinho, é tudo. Cada arquivo desse tem trocentas páginas do contrato da Bruna. É, e isso a gente vai ter que imprimir tudo e levar lá pra eles. Outra coisa que já foi outra surpresa. A casa que a gente tá comprando fica dentro do condomínio. E acabou de chegar um negócio aqui pra gente, a gente vai ter que pagar uma taxa de manutenção. É 190 libras por ano. Não é muita coisa, vai dar o quê? Umas 16 libras por mês? 16, 17, sei lá. É uma coisa que a gente vai ter que pagar a mais, mas é uma segurança que a gente vai ter, é um negócio fechado. Na verdade não é um condomínio fechado, não tem portaria, mas só tem uma entrada com segurança. Então vai ter câmera que vai filmar todo mundo que entra, câmera que vai filmar todo mundo que sai. Não tem como entrar lá sem vigia. Chegou também agora uma ficha gigantesca dizendo tudo o que a gente vai precisar, o que não vai precisar, com um monte de taxa pra gente pagar, 235 pau. Todas essas taxas aqui, taxa de transferência bancária, taxa do Help to Buy, 180 pau, verificação do nome, um monte de pesquisa, um monte de coisa aqui. Nossa, mais 210, mais 300. E tudo isso a gente já vai ter que pagar essa semana. Bom, aí eu acho que já acabou, agora é só as cláusulas do que a gente vai precisar assinar. Aqui vem mais um calhamaço que a gente tem que ticar, que a gente concorda com tudo, que tem que preencher, colocar todos os dados, e bancário, e pessoal, e telefone, e o que que faz da vida, se já tem casa, se a gente vai vender uma casa, ou se a gente mora de aluguel, e tudo mais. E assim vai. Aí vem um monte de aviso aqui, um monte de coisa que a gente precisa preencher tudo isso, e levar até quarta-feira lá. Cada vez a gente tem que repetir o mesmo processo. A primeira vez, que foi a entrevista só com o Mortgage Advisor, foi pra ver se a gente poderia ter o financiamento. Agora ele tá dando entrada no financiamento. A Bruna tá com frio na barriga do caramba, eu acho que não vai ter nada de errado, eu acho que não tem como ser negado isso. Ele vai apresentar todos os nossos papéis agora, todas as fichas preenchidas, tudo bonitinho, com todos os nossos documentos, últimos payslips, tudo. Se eu não me engano, pra três bancos, Matt West, Barclays e Halifax. Esses três bancos vão ver se aprovam pra gente, se eles aceitam fazer o financiamento no nosso nome, por quantos anos eles conseguem financiar pra gente, e qual vai ser a taxa. Eu sei que eles já garantem os cinco primeiros anos, 1.77 fixa. E chegou agora também uma carta de um negócio chamado Solistor. Eu não faço a menor ideia do que é o Solistor. Começa dizendo todos os valores, no final ia dar 1.300 libras que a gente ia ter que pagar pro Solistor, a consultora tá pagando pra gente 1.000 libras. Então o valor do Solistor vai ser só 300 libras. E a gente vai ter que descobrir. Ainda não consegui falar com a minha cunhada, falei com o Ryan, eu falei, eu não tive nada de Solistor, eu não lembro de nada disso. Tudo bem que ele pode ter esquecido, mas eu não sei se é alguma coisa que eles estão tentando enfiar na gente ou se a gente precisa. Então é isso, galera. A gente não achou informação em lugar nenhum. Não tem ninguém que estende a mão e vai compartilhar a informação pra gente. Tem muita gente falando parabéns, é um grande passo na vida de vocês. Agradeço muito as energias positivas que vocês estão mandando. 99% das pessoas, tem aquele 1% que é hater, fala que é mentira, fala que é... fala que a gente está alugando a casa. Pra você que acha que a gente está alugando a casa, sim, a gente está alugando a casa. A gente está fazendo um teatro. Agora só nos resta esperar pra ver qual vão ser as propostas que vão vir do banco, se aprova tudo certinho. Bruna está morrendo de medo porque parece que tem alguns caras aí zicando a gente, falando que não vai conseguir aprovar. Ela está toda nervosa, está achando que não vai aprovar, não sei o que. A gente já falou com o nosso Mortgage Advisor, é um cara que só trabalha com isso. Eu não acredito que esse cara estaria perdendo o tempo dele se fosse fazer um negócio que não fosse aprovar, né? A gente já tentou antes, o cara já falou que não dava e agora deu, depois que a gente apresentou os nossos extratos novos e o nosso novo Credit Score. Uma das coisas que ajudou bastante também foi que agora foi definido fixamente, assim, independente do Hard Brexit ou Soft Brexit, vai ser aquele Settled Status ou Pre-Settled Status que vai ser o visto para quem é europeu morando aqui. Então a gente está com o nosso visto aqui garantido na Inglaterra, ninguém vai embora daqui porque está oficializado no site do governo e isso não vai mudar mais. Isso dá uma segurança muito maior para o banco sabendo que nada de errado vai acontecer com a gente e a gente vai conseguir pagar tudo. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.